Agora, como seria a construção de peças com círculos ou partes arredondadas? Vamos ver. O círculo, quando representado em perspectiva isométrica, se torna uma elipse. Para a perspectiva isométrica, é possível construir um círculo isométrico com o compasso baseado na divisão do círculo em quadrantes. Começamos com a construção de um quadrado isométrico. As arestas do quadrado deverão ficar em ângulos de 30 graus em relação ao horizontal. Desta forma, podemos marcar os pontos A, B, C e D. Na sequência, marcamos os pontos correspondentes aos quadrantes E, F, G e H. Depois, ligamos os vértices do quadrado, que ficaram com ângulos obtusos, aos pontos do quadrante, ou seja, os pontos médios dos lados opostos. Lembrando que o ângulo obtuso é aquele maior que 90 graus. Colocamos a ponta seca do compasso no primeiro ângulo obtuso, que pode ser o ponto C, e ligamos os dois pontos médios opostos, E e H. Em seguida, unimos os pontos médios restantes com um arco cujo centro fica no ponto A, ou seja, unimos F e G. Finalmente, para fechar a elipse, devemos construir mais dois arcos. Um com centro em J, unindo G e H, e o outro com centro em I, unindo E e F. E para a representação de um cubo, seguimos a mesma técnica em todas as suas faces. Parece complicado, né? Mas depois que você entender a lógica e praticar um pouco mais, você vai ver que fica bem simples. Para ficar ainda mais claro para você, a gente vai ver essa construção sendo realizada utilizando instrumentos de desenho, pois nos softwares essa construção é otimizada, e você vai ver isso nos vídeos de CAD. Olha só! Tchau! 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 Bom pessoal, com essas construções a gente encerra a aula de hoje. Nós vimos os tipos de perspectivas que podem ser empregados para representar vários tipos de objetos. Também entendemos como é a construção básica de cada uma delas. E finalmente, nós aprofundamos a construção da perspectiva isométrica, que é a que representa o objeto de modo mais claro e mais fácil de ser executada, pois ela não requer nem tipo de redução nas medidas do objeto. Até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!